Apresentamos nossa mais compacta máquina de corte, a Silhouette Portrait. Não deixe o tamanho dela te enganar, a Portrait é um poderoso sistema de corte desktop. Corta mais de 100 materiais, incluindo vinil, cardstock, papel e tecido. Corta materiais de até 2mm de grossura, como couro e EVA. Deixe que o sistema AutoBlade ajuste a exposição da lâmina para você. Corte diretamente de um rolo de vinil sem a base, para seus grandes projetos. Corte qualquer fonte do seu computador. Corte com perfeição qualquer imagem impressa. Desenhe com canetas ou marcadores. Sua Silhouette despertará todo seu potencial criativo, com a habilidade dela de customizar projetos. Para casa, escola ou negócio, crie roupas customizadas. Personalize uma festa. Dê à decoração do seu lar um toque pessoal. Crie projetos 3D. Corte tecido e poupe tempo fazendo isso. Decore com recortes de vinil e mais, muito mais. Com a Portrait, nunca foi tão fácil você criar uma obra-prima. Escolha entre cerca de 100 mil projetos que temos em nossa loja. Ou crie seu próprio design com nosso software gratuito. Redimensione e personalize. Desenhe onde ou quando você quiser com o Silhouette Studio Mobile App. Sincronize seus designs em todos os seus dispositivos com a Silhouette Cloud. Então, envie seu design do celular, tablet ou computador e a sua Silhouette fará o resto. Faça você mesmo. Faça do seu jeito com a Silhouette Portrait. Sonhe. Corte. Sonhe. Corte. Música Música Música